Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Comecemos por uma verdade. As plataformas digitais foram uma das maiores inovações em serviços da última década. De acordo com o INE, o volume de negócios do transporte ocasional de passageiros triplicou entre 2013 e 2022. Criaram-se mais de 10 mil empresas e cerca de 28 mil empregos. Cresceu a economia, cresceu a receita fiscal, duas coisas que o Bloco de Esquerda não sabe de onde vem, mas acha que sabe para onde devem ir. São muitas vezes estas plataformas as primeiras a dar oportunidades de trabalho a muitos dos imigrantes que chegam a Portugal. E por mais que o Bloco de Esquerda o saiba, acaba a aliar só chega. O Bloco de Esquerda e o Chega confirmam assim, mais uma vez, serem duas das forças anti-inovação deste Parlamento. Ambas duas faces do mesmo país parado no tempo. Hoje temos acesso a serviços de transporte particular e sim, mais seguros, mais fiáveis, onde tudo fica registado, nomes, caras e veículos. E podemos aceder a serviços de entrega mesmo nos momentos mais duros, como foi o caso durante a pandemia. Os portugueses sabem que têm serviços melhores, mas há sempre quem seja contra eles. Senhoras e senhores deputados, compreendemos e respeitamos obviamente as várias reivindicações dos trabalhadores das plataformas que apenas querem melhorar os seus rendimentos e as suas condições de trabalho. Mas sejamos claros, muitas destas reivindicações podem e devem ser resolvidas como nas sociedades avançadas, devem ser concertadas entre os trabalhadores e negociadas no âmbito do setor. E sim, este setor podia funcionar melhor, através de uma legislação clara, equilibrada no plano concorrencial e acente na iniciativa. Senhora Ministra, temos a oportunidade de revisitar a agenda laboral que o Partido Socialista e a economia que não compreende, porque não quer, e que procura moldar a imagem das relações laborais próprias da indústria do século XIX e não da realidade de hoje, que procura facilidade na entrada, flexibilidade no trabalho e agilidade no serviço. Agora, o que não podemos aceitar é que seja a Assembleia da República a definir o preço ou as comissões neste ou em qualquer outro serviço. Esta é uma visão de sociedade que não só é anacrónica como é destrutiva. É destrutiva para a economia, destrutiva para o emprego, inibidora dos trabalhadores, onde nada se ganha e todos perdem. E para isso não contem com a iniciativa liberal. Muito obrigado, senhora deputada. Obrigado, senhora deputada.